Boa tarde, Thiago. Bom, essa campanha no Curitiba está em ascensão e na Série B, e você também está vindo junto com essa ascensão do Curitiba. Esse ano você não está, pelo menos na Série B, sofrendo com lesões, você tem participado em várias, atuando em várias funções dentro do Curitiba. Como você está se sentindo esse ano e o que está representando para você esse ano com boa sequência e bons jogos dentro do coxo? Boa tarde. Legal, né, a sequência que a gente está tendo, a sequência que eu estou tendo também. Aquilo faz parte do futebol passar por todos os momentos difíceis. Um momento bom também vai passar, mas a gente tem que aproveitar e desfrutar do melhor. Estou feliz. Quanto às funções, eu sou funcionário do clube. E onde o treinador pedir, eu vou estar à disposição. O que dá para projetar nessa partida agora contra o Brasil de Pelotas, que é um time, Tiago, que tem bem assim o espírito da Série B, né? É um time que marca muito forte, que na verdade tem uma força física muito grande. Vai ser um duelo difícil. É uma equipe muito boa, uma equipe com uma forte marcação, como você disse. Bem competitiva, mas a gente está focado para que a gente venha conquistar os três pontos aí na manhã, né? Então, assim, não importa o momento que eles estão vivendo e nem o nosso, porque quando chega dentro de campo, os momentos não jogam. A gente tem que mostrar, continuar com a nossa força aqui dentro de casa, buscar o resultado a todo momento, desde o primeiro minuto até o último. E estar concentrado nesses detalhes para que a gente não venha pecar e sair com os três pontos amanhã. Tiago, ainda sobre funções, né? Você está jogando agora mais aberto ali pelo lado direito, na maior parte do tempo. O que muda para você? Qual você acha que é a diferença principal, assim, que você tem que entregar para o time jogando no meio, como estava antes, ou até aberto? Isso considerando as suas características também. Então, as funções, assim, todo mundo sabe que a função é diferente daquilo que eu estou acostumado, mas sou funcionário do clube e o treinador sempre conversou comigo, pediu para mim. Tenho as características de fazer, de dar profundidade, de fazer triangulação ali junto com o Juan Alano e com o Diogo, que estão jogando. Para mim, estou me adaptando já, está melhor já. É o quarto jogo, o quinto jogo que eu estou ali na ponta. Então, vou procurar dar o meu melhor. Aquilo que o treinador pede para me fazer, para me recompor quando defensivo, ofensivo, me dar liberdade para trocar até com o Alano ali em certos momentos do jogo. Então, estou à vontade, estou tranquilo. Tiago, uma vitória amanhã, além de ser a quinta vitória seguida em casa e o sétimo jogo de invencibilidade, ela faz o Curitiba já ultrapassar a campanha do turno todo do ano passado. Ainda vão faltar três jogos até o fim do turno. Como é que você vê esse momento do time, principalmente comparando com o ano passado, onde, pelo menos na minha opinião, não teve nenhum momento onde parecia que o time ia chegar ao acesso? Legal. Quanto à comparação, eu nem procuro me comparar com o ano passado. Acho que a gente tem que esquecer muito o que aconteceu. Temos oportunidade de poder ter uma sequência maior de jogos, de vitória, de sequência. Então, assim, é legal. É o entusiasmo do torcedor, mas a gente sabe que aqui no ambiente interno nosso, a gente sabe que tem muitos jogos ainda para acontecer. não deu nem a metade do campeonato. A gente tem um modelo de jogo, a gente viu que tem que ser competitivo, tem que brigar do primeiro minuto até o último. Então, a gente está concentrado, está focado no nosso objetivo, que é o acesso à Série A. Com a sequência, acho que a gente vai pegando aos poucos. A equipe está se formando, o elenco está crescendo. Então, que a gente possa crescer isso mais e mais, ter uma sequência melhor ainda. Tiago, boa tarde. Você comentou aqui que o momento bom vai passar, mas que vocês querem aproveitar da melhor forma. Vocês entendem que uma competição tão longa como a Série B, de repente, esse momento que está vivendo agora, realmente é possível que vocês tenham uma queda de rendimento, de repente, que vocês enfrentem, quem sabe, lá na frente, uma fase que não seja tão boa, ou você entende que o coxa tem condições de manter essa regularidade que até o momento, essas seis últimas rodadas aí têm mostrado? Então, é assim, futebol, você sabe que a gente não é um momento, faz parte, você vai ganhar, você vai perder, você vai empatar. Lógico que a gente está buscando, trabalhando para que venha ter essa regularidade de tantos jogos, porque num campeonato a longo prazo, você precisa ter uma regularidade, né, de sequência de jogos, de sequência de vitórias, de ser em derrota. Então, assim, nosso ambiente interno, o treinador mesmo cobra isso, para a gente ter tranquilidade, ter os pés no chão, mostra bastante os erros que a gente comete dentro da partida, para que a gente venha melhorar, para que a gente venha buscar essa regularidade, tem que fazer o máximo possível de manter isso, ser seis, sete, dez, quanto mais, melhor. Então, acho que o foco maior é inibir isso, né, de ter mais essa sequência, inibir as derrotas, né, então, lógico que vai acontecer isso, faz parte, mas, espero que seja muito para lá, né, que a gente tenha mais tranquilidade na tabela também. Figueirense veio no Couto Pereira, marcou muito, deu muito trabalho para o Coritiba, você mesmo jogando pelo lado, teve poucas oportunidades, né, para chegar, para entrar na área do adversário, quando entrou, você teve poucas oportunidades, dá para prever essa mesma marcação do adversário nesse jogo, Tiago? Com certeza, acho que, como a gente vê os vídeos dele, hoje em dia tem essa tecnologia, tem o staff que tem os jogos, tem os pontos positivos e negativos, então, quando a equipe está em uma sequência boa, com certeza, a outra equipe vai estar atenta nos detalhes, né, onde que a equipe está sendo forte, onde que... E a gente tem conversado entre nós mesmo, ainda mais ali no... no nosso lado ali, por exemplo, eu, o Juan e o Diogo, a gente conversa bastante, sabe que a cada jogo passar, vai ter dificuldade, a gente tem que saber improvisar, saber lidar com essa dificuldade, então, assim, o treinador trabalhando, fala, cobra bastante isso, que a cada jogo eles... A gente tem que ter um algo a mais, um algo diferente, para que a gente venha mudar a situação do jogo. Então, toda a equipe que vem aqui no Couto vai marcar bastante, a gente vai ter que ter paciência, ter que rodar a bola, encontrar uma brecha, uma oportunidade e ser eficiente, né. Tiago, o que você acha que foi preponderante, assim, para a mudança do time na competição de resultados, do nível de atuação em algumas partidas, para essa sequência invicta, o que aconteceu, né, de lá para cá, para que isso mudasse radicalmente, né? Olha, era aquilo que, acho que na última entrevista que eu vim aqui mesmo, estava naquele momento de estabilidade, então, assim, mas a gente nunca deixou de ter o pés no chão, de falar assim, ah, não, nem tudo, nem numa derrota, nem tudo está errado e nem numa vitória tudo está certo. Então, a gente sempre teve um foco, teve um objetivo, os jogadores nunca se empolgaram quanto a isso, nem nas vitórias, nem deixaram se abalar nas derrotas, acho que a maturidade do grupo, a maturidade da equipe, do elenco, assim, tem feito a diferença, né, no decorrer, nos momentos bons, momentos ruins, então, eu acho que a maturidade tem feito a diferença aí. Tiago, depois daquela derrota lá em Criciúma, no primeiro jogo, depois da parada da Copa América, o Humberto Louser foi muito questionado, não só pelos analistas, mas pela torcida, a torcida vaiava, ele mesmo, um caso de vitória, vocês abraçaram ele no fim daquele jogo contra o São Bento que iniciou essa série invicta do Curitiba, você particularmente chegou a temer que realmente ele não teria continuidade, como é que você viu aquele momento que ele viveu para a realidade de agora com o time jogando bem e conseguindo os resultados? Olha, o futebol é até engraçado nisso, né, um jogo ele é questionado, no outro não, né, mas assim, tanto quando ele é questionado eu mesmo, particularmente, a gente até se sente porque se ele é questionado quanto mais nós jogadores que estamos ali, né, então nós jogadores pegamos essa causa não só com ele, independente de quem está ali, a gente sabe que tem, ele representa ali os jogadores em si, que é o treinador, mas a gente sabe que os jogadores que mudam, né, os resultados que vêm vão melhorar, aquele que era questionado porque não estava jogando bem, quando os resultados vêm começam a falar que está jogando bem, então assim, futebol depende muito de resultado, futebol brasileiro hoje em dia é assim, né, infelizmente, não tem a continuar, a continuidade é os resultados, e graças a Deus estamos pegando a sequência boa, tem um tempo para ele trabalhar legal, que trabalhamos bem, e espero que ele possa ter essa continuidade quanto mais eles e nós jogadores também, né. Tiago, você até falou que não quer muito comentar como do ano passado, que não é possível fazer uma comparação por N fatores, mas uma coisa que a diretoria fez este ano, que tem feito diferente, são promoções de ingresso para que o público compareça, para que a torcida do Curitiba venha até aqui o Couto Pereira. Como que vocês veem esse fator aí, se é determinante mesmo, e se comparado ao ano passado é algo que pode dar um plus a mais aí para o time? Legal fazer essa promoção, eu apoio, sou a favor disso, porque como vocês veem, é uma torcida fantástica, é uma torcida que apoia, é uma torcida que está todo momento ali, então assim, precisaria desse apoio, dessa promoção, e a gente dentro de campo responder, né, com as vitórias, com certeza eles iam abraçar essa causa, foi legal, isso é importante, isso ajuda a gente dentro de campo, e que possa ter várias e várias promoções assim até o final do ano. Você já comentou sobre atuar ali pelo lado do campo, agora meio que surgiu isso de uma necessidade, né, o Rafinha está fora do time, o Alano foi puxado para dentro, o Humberto conseguiu encaixar o time com você ali do lado, agora que está todo mundo voltando, ficou na disposição, você já tem uma conversa com ele, como é que deve ser ir para o futuro mesmo? Assim, desde tudo ele sabe, nós jogadores ter conversa com ele, assim, ele sabe das características de cada um, então, qualquer um que entrar ali vai responder, vai responder bem, seja Rafinha, seja Robson, seja Thiago, seja quem for ali, pode ter certeza que vai estar bem representado, bem treinado.